Olá, Microsoft PowerPoint inserir formas. Aqui em cima na guia inserir, nós temos aqui as formas. Formas são todas as formas em desenho que você pode inserir a partir dos modelos prontos aqui. Então, além da caixa de texto que nós temos aqui, que nós já vimos ela, nós temos ela aqui também, né? Nós temos aqui, se você precisar inserir uma seta, então você faz uma seta. Claro que depois de pronto, ele abre aqui a formatar, você pode escolher aqui a cor da seta, o formato desta seta, o formato de linha desta seta. Nós temos aqui a espessura da seta, se você quer mais grossa, mais fina. E esses pontinhos aqui permitem que você modifique tanto a posição, quanto o tamanho, o comprimento desta seta. Digamos assim. E a cor também, se você não quer animar destas cores aqui, você escolhe uma corzinha aqui. Tranquilo? Beleza. Deixa eu apagar. Vamos inserir aqui outra forma. Nós temos aqui, ó, retângulos, elipse, retângulo com os cantos arredondados, né? Você pode colocar um efeito aqui de sombra, como nós já vimos. Todos esses recursos que nós já vimos para imagem, para formas, você pode colocar aqui. E por que é que eu faria um retângulo, por exemplo? Porque dentro desse retângulo, com a cor que você quiser, né? Ou com o gradiente que você quiser. Lembrando que você pode vir aqui em mais gradientes, você pode pintar, ó. Esse gradiente, como nós já vimos também. Aqui dentro, agora, você pode inserir uma fotografia. Você pode inserir uma caixa de texto aqui dentro, ó. Caixa de texto aqui dentro. Digitar um texto dentro dessa forma. Então, dessa forma aqui, você vai ter uma imagem mais trabalhada, né? Usando formas. Por exemplo, uma das formas mais utilizadas aqui, ó. São essas formas aqui em textos explicativos, ó. Que são esses balõezinhos. Eu quero um balãozinho de pensamento, por exemplo, tá? Não, eu quero balãozinho aqui de... É, de pensamento. Então, isso é um balãozinho de pensamento. E esses balões textos explicativos, ele já vem, ó. Deixa eu colocar aqui pra você ver. Ó, dois cliques. Ele já vem pra você digitar texto aqui dentro. Ele já vem pronto. Você não precisa abrir uma caixa de texto dentro dele, tá? Então, olha só. Ah, não, mas não gostei da cor. Beleza. Trocamos a cor, né? Ó, trocamos a cor. Não tem problema. Apaga. Inserir formas. Então, a forma que você desejar aqui. Nós temos botões de ação também, né? A forma que você desejar aqui, a gente pode colocar. Tá? Então, eu quero fazer uma linha. A linha vem um lápis, ó. Então, você pode desenhar... Desenhar, digamos, você escrever, você assinar, por exemplo, né? Digamos, uma assinatura aqui, ó. Vamos colocar aqui, inserir de novo. Formas. Eu vou pegar de novo essa aqui. E eu vou tentar fazer aqui a minha assinatura. Nossa senhora, não tem como, né? Você tem que ter uma mão muito boa pra você fazer. Mas, enfim, ó. Ó, quero fazer aqui um smile feliz. Aqui está, mas eu quero ele amarelinho. Tá vendo? Aqui está. É um desenho, tá? É diferente do símbolo. O símbolo que nós já vimos, o símbolo é como se fosse um caractere, né? A letra A, o número 1. Aqui não. Aqui ele insere realmente uma forma em formato de desenho. Aí eu quero fazer aqui uma faixa, ó. Uma faixa comemorativa. Tá vendo, ó. Pá. Aí depois você abre uma caixa de texto sobre ela. Eu quero inserir aqui, ó. Uma... Eu quero inserir aqui aquele negócio de promoção, né? Pá. Promoção. Pá. Aqui você compra dois. Aqui você paga dois e leva só um. Ó. Aqui está. Então são desenhos, tá? Formas. Opa. Deixa eu ver o que eu fiz errado aqui. Eu saí do modo de edição. Tá. Agora foi. Inserir. Formas. Ok. Então são realmente formas. Basta que você escolha uma delas e desenhe. Tá. Claro que você pode aumentar o tamanho. Você consegue rotacionar. Fazer o que você quiser. Ok. E modificar aqui, ó. Preenchimento. Pode colocar textura, como nós já vimos. Pode pintar uma imagem aqui dentro. Ah, vou colocar uma imagem aqui. Eu vou colocar uma imagem aqui. Vou colocar uma imagem aqui. Sei lá. Uma imagenzinha aqui da minha cidade. Que eu amo tanto, ó. Pá. Pronto. Aí está. Ok. Ah, pra ficar mais legal também, vamos colocar um 3D. Vamos colocar um 3D aqui, ó. Uma profundidade. Vendo aqui, ó. Pra dar um efeitinho, né? Olha só. Efeitinho de sombra interna. Ok. Então essas são as formas. Basta que você pratique. Um efeito de sombra interna.